Música Enfim, você voltou Amor, meu grande amor E a noite não sentiu Solidão, solidão E o céu sorriu extremas Extremas de carinho E a lua, coração Chegou-se de mansinho E então A lua e nós dois Fugindo do amanhã Seguimos ao encontro Da ilusão Fugindo do amanhã A lua e nós dois Fugindo do amanhã Seguimos ao encontro O encontro da ilusão E calcamos nuvens De sonho e poesia E em nossos corações O amor